Para não deixar passar essa informação, sobre o motor, me chama a atenção. Eu fiz uma pergunta para o Tony, não, aliás, o Tony falou um negócio a respeito do motor, ele dizia que o motor é um motor dócil, esse motor que eles estão usando, que é o mesmo, os quatro brasileiros utilizam motores iguais no motor Chevrolet. Traduz para o nosso internauta o que é um motor dócil, é aquele motor que você sente que ele enche com uma boa condição, como é que funciona esse motor? Eu não sei exatamente o que o Tony quis dizer com o dócil, né, mas agora são os V6 e tudo, ele inicialmente é um pouco mais dócil, mas quando o YouTube aciona, ele fica agressivo, você tem que controlar o braço até, na medição lá do YouTube, você vai ser mais agressivo, você vai ser agressivo, a gente controla, então também o gastamento de gasolina, a gente tem como controlar isso dentro do carro, né. Mas o barulho é diferente, e de alguma forma, como eu falei, né, não sei se essa saída de motor deixa o carro legal, gostoso de dirigir, o dócil, ele realmente distraçiona, mas é aquilo que se corrigir, é trazer, é segurar o carro, e o barulho do motor é muito diferente do ano passado, né. De jeito nenhum, tá bom, tudo gostoso, sentir aí, essa aceleração. Agora, dia 27 de maio, as Quintas Minas de Indianápolis, a terceira participação, não é isso? O que você projeta para essa corrida? São vários dias de testes antes, né, para você conseguir classificar, enfim, o sistema de classificação de Indianápolis e das Quintas Minas é bastante diferente dos outros, quem acompanha as notícias no Portal Terceiro Tempo, a gente vai desmiuçar de vitinho como é que vai funcionar isso daí. Quando você viaja para os Estados Unidos, como é que é a tua programação de agora em diante? Eu viajo para os Estados Unidos já no ano que vem, né, os testes começam já no sábado, no final de semana, e tem o Rookie Orientation Test que já começa na quinta-feira, então já quero estar lá, pelo meio começo da semana, para já estar interagindo com o pessoal, já estou interagindo mesmo com o e-mail, o telefone, para a gente preparar bem para essa corrida, né, não cometer alguns erros de São Paulo, porque essa corrida é muito importante, né, e eu quero que esteja aqui para a gente ter a melhor performance possível. Essa corrida, claro, indiscutivelmente pode ser uma porta a mais, uma porta abrindo aí, claro, uma boa participação tua, em termos de você ter uma continuidade nesse ano, ou pensando em 2013, em voltar a fazer uma temporada completa, preferencialmente em uma equipe de ponto. Eu acho que é esse o teu pensamento nesse momento, né? Vamos atender, vamos atender. Normalmente só foco em Indianapolis, depois a gente vai ter esse tempo de sabedade de fazer umas corridas e preparar para as medidas. E aproveitar para mostrar para o pessoal que estão rolando as fotos ali que a gente fez, né, que eu fiz lá durante o final de semana da prova, lá no Enri, na prova Alviz, né, a Via, na garagem, lá com a Estela ali atrás. Enfim, a avaliação é tão positiva que você faz dessa prova para a gente encerrar a Via, e o que você imagina aí para os outros brasileiros nessa temporada também da Indy, o Arichelo, o Tony e o Elie. Eu vou com a minha terceira participação hoje, eu me sinto mais madura, e com o Sérgio Andrade, como a equipe que já venceu tantas vezes, acho que eu sinto muito bacana, muito confiante e feliz dessa oportunidade. E, bom, o Elie está segundo um protagonato, né, e é sempre um grande, sempre um favorito para a IndyNapos, ele já venceu três vezes, e a Pinsca está muito bem, então o Elie, eu tenho certeza que vai ir com tudo nessa prova. O Tony já liderou a IndyNapos tantas vezes, não liderou na volta certa. Tem uma frase sempre. É, mas é um cara que é sempre muito bom a IndyNapos, sempre muito perigoso, saber realmente acertar essa estratégia de Kantei, que o imposto dele está dado muito certo. E vai ser também a experiência do Bruno de Lovais, né, eu vou sentir que ele acha que ele gosta, eu confio que ele vai estar bem, né, porque ele tem uma sensibilidade nas mãos muito boas e ele sabe acertar o carro. Então, acho que vai ser interessante ver esse primeiro contato do Google com os Lovais. Eu espero aí que seja melhor antes dos brasileiros, né, a gente consiga andar bem na frente e que um deles leva o troféu. Espero que eu. Claro, então, sim. E, aliás, você falou que há uma queixa, né, volante pesado, né, tem aquela coisa, né, de ser realmente um volante. Para a IndyNapos até que não é ruim isso, né, porque você não precisa fazer movimentos bruscos como as curvas fechadas aqui de São Paulo, né, Guia. Os Lovais são menos físicos, né, e o IndyNapos tem grandes retas e a gente vê muito pouco o volante, então há muita mais sensibilidade de virar. Então, não acredito que o volante pesado faça aí muita... Traga muitos problemas. Legal. Para encerrar, deixe os teus agradecimentos. Eu sei que você tem apoio, os patrocinadores, pessoas que estão junto de você agora, nesse momento. E você precisa, é claro, buscar novas parcerias aí para as próximas corridas, enfim. E deixo o teu recado, o que você pode nos dizer para os seus agradecimentos. Ah, né, eu queria agradecer, professor, primeiramente, a Ipiranga, né, por estar comigo mais um ano e ter a possibilidade de conhecer o Andretti, que já está há três anos juntos, né, e é uma parceria muito legal, muito professora. Dois empresários, o André Iberio e o Cesar, que fizeram um trabalho excelente aí nessa parte de quadra para a gente conseguir montar essa estrutura da família, da glória, e eu acho que também os fãs, né, a gente sempre acompanhava, torça aí pelo Twitter, Facebook, a Estela Carverde, que é a nossa assessora. Se vocês quiserem, né, acompanhar mais sobre a minha carreira e as novidades, entrem lá no nosso site, o viaRacing.com, lá vai ter todas as novidades das 500 milhas e da Nehme. Tem um link na matéria aí para vocês poderem dirigir no site dela. Bia, boa sorte para você lá em Indianápolis, boa sorte quando eu continuar a tocar aqui, tá? Obrigado por ter vindo aqui, tá? Manda um beijo para o Milton, né? Ah, será dado, um beijo para o Milton, porque esse é o fã. Obrigada. É isso, a bela máquina de hoje fica por aqui, tá bom? Tchau, tchau.